Bom dia a todos, eu sou o Júnior Ruiz Garcia, eu sou professor do Departamento de Economia da Universidade Federal do Paraná e também diretor da Sociedade Brasileira de Economia Ecológica da região sul. E, como o professor Adhemar já mencionou, nós temos o grupo que foi criado em setembro de 2015, no encontro da EcoEco lá em Araraquara, o grupo de economia ecológica, de macroeconomia ecológica, ali está o endereço da página. Temos a divulgação dos nossos trabalhos, temos as informações relativas, o que vem a ser essa discussão no âmbito da macroeconomia ecológica, e temos alguns trabalhos de outros autores que dão o início, ou que marcam o início dessa reflexão da macroeconomia ecológica. Eu vou falar um pouco adiante, mas só queria divulgar a página porque é uma questão de acesso à informação. Como eu já me apresentei, professor do Departamento de Economia, e o nosso tema que vamos trabalhar é a macroeconomia ecológica e o desenvolvimento sustentável. Eu destaco muito, sempre quando estou conversando com os meus colegas economistas lá do Departamento, que, lamentavelmente, nós economistas estamos trabalhando com uma realidade que não existe mais. Quem estudou economia vai entender o que eu estou falando. Nós utilizamos modelos cujos pressupostos são do século XVIII e do século XIX. Só que a realidade daquele momento, a realidade histórica, era completamente diferente. O que nós temos hoje, uma realidade que eu chamo de economia do século XXI, o capital natural se tornou um fator escasso. Claro que existe uma profunda desigualdade na questão do que vem a ser o capital, depois vamos falar do capital feito pelo homem, o capital econômico, em função da desigualdade. Em algumas regiões, o fator escasso não é o capital natural. No entanto, na macroeconomia, nós estamos discutindo uma questão teórica e indistinta no tempo. Claro que podemos depois caminhar para as especificidades e farei isso nesta fala. A questão do capital natural ser um fator escasso, ela coloca um novo componente importante que é ignorado, é o custo de oportunidade da conversão de capital natural em bens e serviços econômicos. Então, quando nós temos o capital natural como um fator escasso, esse custo é maior. E aí o benefício gerado pelos bens econômicos tem que ser maior do que essa perda. E o que seria? Por exemplo, a degradação dos ecossistemas. Nós não conseguimos produzir nenhum bem ou serviço econômico sem recursos naturais, ou seja, sem degradação do meio ambiente. Além disso, nós trabalhamos com um conceito chamado de mundo cheio. O que é mundo cheio? Nós já estamos intervindo no meio ambiente como um todo, numa escala já mais vista. Depois eu vou apresentar alguns indicadores para mostrar o que significa, ou como nós podemos visualizar essa condição chamada de mundo cheio. A degradação é perceptível. Quem mora, principalmente nos grandes centros urbanos, não existe mais ambiente com qualidade ambiental, nem mesmo os parques urbanos que existem estão imunes. Por exemplo, eu sou de Curitiba e nós temos o IAP lá, o Instituto Ambiental do Paraná, e na época da minha tese de doutorado, eu peguei o indicador de qualidade de água dos nossos lagos. Parque Barigui, Parque Tingui, Parque Tanguá e todos os parques que têm lagos. Todos eles estavam classificados no enquadramento da resolução do Conama na classe fora de classe, ou seja, não dava nem para colocar a mão na água porque de tão contaminada que estava. E são os nossos parques que são a galinha dos ovos de ouro de Curitiba, todo mundo vai visitar, porém a água está totalmente contaminada. E outra questão que me preocupa muito é o paradigma do desenvolvimento sustentável. Por quê? Porque ele não é só uma discussão de modelo. Como que esse modelo se materializa na sociedade? A partir de uma nova institucionalidade. Então, hoje nós estamos no século de que não é uma questão de que eu vou ser, vamos dizer, vou estimular o consumo consciente, a produção verde, simplesmente porque eu quero salvar o planeta. Não, nós temos toda uma institucionalidade que obriga cidadãos e os agentes econômicos a adotarem novas práticas de produção e consumo. E o problema é que nós não temos corpo técnico suficientemente preparado para enfrentar esse novo desafio. E aí, eu colocaria entre aspas, o que acontece? Nós temos um século XXI marcado por crise ambiental, crise social, que se tem de política institucional e crise econômica financeira, que para mim está associada justamente a que nós não estamos preparados para essa nova realidade. Então, nós temos um processo de aprendizagem, de transferência de conhecimento, baseado num conhecimento que não foi pensado para essa nova realidade, que é muito mais complexa. Aquilo que eu comentei com vocês dos indicadores. ali a marca de 1950, quando nós temos um crescimento absurdo do PIB. O que é o PIB? É a quantidade de bens e serviços econômicos produzidos numa economia. Utilizamos os valores monetários porque é a única forma de você agregar itens ou bens heterogêneos. Então, como que eu vou somar uma garrafa d'água com uma garrafa de vinho? Não são produtos que podem, mas os valores eu tenho condições. Então, veja que de 60 a 2015, nós chegamos a um PIB de 75 trilhões do mundo. Isso significa produção de bens e serviços. Já imaginaram a quantidade de recursos necessária para a produção desse montante de PIB? E o contrapartida, degradação ambiental? Além disso, temos a população mundial, que não para de crescer, embora as taxas tenham diminuído, mas vejam, as estimativas da ONU levam a 9,7 bilhões, nas melhores estimativas. Isso numa nova estrutura de produção e consumo intensiva em recursos naturais. Por mais que você fale da inovação, o papel da inovação no aumento da eficiência do sistema, esse aumento é totalmente perdido pelo efeito escala. Veja, em termos de unidade do PIB, eu tive uma redução da questão das emissões de dióxido de carbono, de 0,84 quilos por dólar de PIB para 0,50 dólar de PIB por dólar de PIB. Só que veja do outro lado, as emissões per capita por pessoas saíram de 3 toneladas para 5. E quando você coloca isso em termos absolutos e de concentração de dióxido de carbono, olha o resultado. 8,7 bilhões de toneladas de CO2 emitidas em 2009. E alcançamos naquela época 384 partes por milhão. Aí vem a questão, se a tecnologia aumentou a eficiência, por que esse gráfico é crescente? Ele deveria reduzir. Ele não reduz porque nós perdemos os ganhos de eficiência pelo efeito escala. Ou seja, a redução das emissões por unidade de produto foi compensada pela quantidade de produtos produzidos. O exemplo clássico é o celular. Até pouco tempo atrás, 100 milhões de pessoas tinham celulares no mundo. Hoje, temos 7 bilhões de celulares. Então, que adianta você aumentar a eficiência por unidade de celular se você aumenta o consumo. E esse é um desafio. Vamos proibir as pessoas de ter celulares? Mas temos que colocar isso na discussão. Não adianta só a tecnologia, porque ela até agora não se mostrou como uma contribuição de fato no problema. Ela contribui, sim, o acesso aos bens e serviços econômicos. Só que lembrem, para ter esse acesso, eu tenho um custo de oportunidade crescente. Além disso, embora todas as discussões metodológicas, temos a pegada ecológica. São informações que nos auxiliam nessa reflexão. Então, veja, desde 1970, 71, nós estamos utilizando, segundo o indicador pegada ecológica, mais recursos do que o planeta é capaz de prover. E o problema de utilizar o estoque de recursos naturais é que o estoque é responsável pelo fluxo futuro desse serviço. Então, se eu reduzo a minha base, futuramente eu vou reduzir esse fluxo. E o gráfico mostra isso. Embora todos os problemas metodológicos são informações que nós devemos parar e refletir. Como nós podemos melhorar os indicadores e como nós podemos utilizá-los na formulação de políticas públicas. Porque você tem, do outro lado, qual a importância dessas informações? Por exemplo, 7 milhões de pessoas, segundo estimativas da OMS, morrem por ano por poluição atmosférica. Quando eu falo custo de oportunidade, eu estou olhando algo assim. Se nós estamos buscando promover a melhoria da qualidade de vida de pessoas, como que eu vou produzir ou manter o nosso padrão de consumo e produção com esse passivo aqui anual? E é o fluxo anual. Não só isso. 1,7 milhões de crianças até 5 anos morrem prematuramente por questões ambientais. E nós estamos falando de degradação. Então, a poluição hoje é um componente que está proporcionando uma perda de bem-estar sem magnitude na história. Porque, veja, é decorrente das nossas ações na busca de bem-estar. Mas que bem-estar é esse em que nós matamos milhões? Isso estimativas. E tem outras estimativas, por exemplo, acidentes de carros e etc., que não colocamos também como conta relacionada ao nosso sistema econômico e social. E, além disso, nós temos uma nova relação de dependência com o meio ambiente. Se no passado o meio ambiente era fonte de alimentação, abrigo, berçário, inspiração espiritual, hoje o meio ambiente é fonte da nossa energia. Eu falo sempre para os meus alunos de que adianta um celular se eu não tenho energia. De que adianta um notebook se eu não tenho energia e um carro. Não vale nada. Não tem valor. Alguém vai comprar um produto que não funciona porque não tem energia? Não só isso. A produção de bens e serviços econômicos não acontece sem recursos naturais. E qual é o problema de não acontecer? Eu não tenho emprego e renda. E hoje o Brasil em crise mostra muito bem isso. Quais são as implicações de não termos emprego e renda? Então, perder qualidade ambiental afeta também a produção de bens econômicos, a geração de emprego. E nós sabemos nos centros urbanos a questão do problema dos resíduos. Alguém quer receber uma lata de lixo, na tua cidade? Quer ser vizinho de um grande aterro sanitário? Dificilmente lá em Curitiba estamos enfrentando um aterro sanitário provisório. E não só isso. Quando vamos olhar aquele PIB de R$ 75 trilhões, olha o que nós vemos. 16% da população mundial vive em países cujo PIB representa 65% do PIB mundial. E do outro lado temos 84% da população vivendo com 34% do PIB. O problema é o seguinte. Se o planeta é finito, nós já temos uma produção imensa de PIB. Para você melhorar a qualidade de vida dessa 85% da população mundial, 84% da população mundial, não tem outra forma. Tem que aumentar o PIB. Mas veja, se nós já estamos impondo um custo de oportunidade absurdo, significa que esse lado tem que reduzir. E aí vem o problema. A macroeconomia convencional não tem resposta para isso. Porque a macroeconomia convencional é construída considerando que o capital produzido pela sociedade é o fator escasso. Que o mundo em que nós vivemos é o mundo vazio. Ou seja, faltam bens e serviços econômicos. Que o principal objetivo da macroeconomia é promover o crescimento econômico. Porque o mercado fará a distribuição dos benefícios e levará ao bem-estar. E pior, as únicas situações previstas pela macroeconomia convencional são crescimento e recessão. Então, quando qualquer coisa que seja diferente a isso, não tem orientação política. E eu pergunto, qual equipe econômica que vai entrar, por exemplo, numa política de crescimento zero, se você não tem instrumentos sendo discutidos para orientar essa política? Então, como administrar as lacunas? Como administrar uma economia sem crescimento? E aqui eu coloco, na verdade, eu prefiro chamar de situação sem crescimento. O que é uma situação sem crescimento? O PIB não cresce ou decresce, não porque eu quero, não é algo consciente, mas tudo o que eu faço, eu não consigo reverter essa tendência. Veja o Brasil, estamos há três anos sem crescimento, vamos viver mais um em 2017, e já atolamos o Brasil em várias crises, a crise fiscal está aí por conta disso. O que a presidente fez? Deu isenção, deu estímulo à economia para ter crescimento, crescimento, mas não teve resposta. O que o Temer está fazendo? Está dando incentivo e não estamos tendo resposta. A macroeconomia devia ter discutido isso. Como que eu posso administrar uma situação como essa? Como eu posso administrar uma economia com baixo crescimento? Ou mesmo como promover a redução do PIB, não é o decrescimento naquela discussão que já existe, mas a redução do PIB com estabilidade social e econômica em regiões desenvolvidas. Como promover o crescimento dos países que ainda precisam aumentar a oferta de bens e serviços econômicos no contexto de mundo cheio? Como melhorar o bem-estar das pessoas? Na verdade, o que falta de discussão, na minha opinião, olhando aquela informação do PIB, 75 trilhões, é uma discussão qualitativa, mudança qualitativa na vida da sociedade. E aí vem a macroeconomia ecológica, na tentativa de discutir a recomendação de políticas com crescimento zero ou mesmo com redução do PIB. Então, você oferecer suporte teórico e metodológico para enfrentar situações dessa natureza, discutir políticas macroeconômicas para a promoção do desenvolvimento no seu sentido qualitativo, mas sem perder de vista os limites da capacidade de suporte dos ecossistemas em suas várias escalas. E aí nós teríamos situações possíveis desse tipo. Crescimento econômico, baixo crescimento, situações sem crescimento, e situações de redução do PIB em variados graus, gradientes. Mas sem perder de vista os limites da capacidade de suporte dos ecossistemas, porque isso representa um custo para a sociedade. Então, será que o benefício do crescimento é maior do que os custos ambientais? Mas quando eu estou falando custos ambientais, refletidos na perda de bem-estar para a sociedade. Não é aquela discussão de salvar o planeta para salvar as espécies. Isso já está afetando a nossa qualidade de vida. Se vocês fizerem uma conta rápida, e aí eu coloco essa discussão aqui, o problema do Brasil é falta de crescimento? Veja o seguinte, segundo o Dieese, o salário mínimo necessário no Brasil para uma família de quatro pessoas seria, em 2015, de R$ 3.280,00 por mês. O salário era de R$ 788,00. Segundo dados da PNAD, eu tenho 68 milhões de domicílios no Brasil. Uma população de 205 milhões de pessoas. Média de três pessoas por domicílio. Vou arredondar para quatro. O PIB em 2015 foi de R$ 6 trilhões, a preços correntes. Resultados. Eu tenho um PIB per capita de R$ 29 mil, olhando esses dados que eu trago. Porém, quando eu vou olhar para o domicílio, que é o que importa, na verdade, é para o domicílio, porque todo mundo vive em domicílio, e em domicílio tem algo que nós esquecemos, que chamam-se as economias de escala. Se eu tenho quatro pessoas em um domicílio, quantas cozinhas eu tenho? Uma. Se eu tenho duas pessoas, quantas cozinhas eu tenho? Uma. E banheiros? É a mesma coisa. Então, eu tenho ganhos. Eu não preciso da renda per capita de todo mundo equivalente para ter acesso ao mesmo benefício. Isso me reduz a renda necessária por domicílio. E veja o seguinte, quando eu vou olhar o salário mínimo anual necessário pelo DIESE, eu chego a uma média de R$ 39 mil por ano para um domicílio de quatro pessoas. Quando eu vou fazer isso por domicílio, eu chego a uma renda mínima necessária de R$ 2,7 trilhões. Se eu tenho um PIB de R$ 6 trilhões, significa que eu tenho um plus para a oferta de bens e serviços públicos de R$ 3,3 trilhões. E coloque que a arrecadação em 2015 foi de R$ 1,9 trilhões. Ou seja, tranquilamente eu teria R$ 1,4 trilhões para melhorar a vida das pessoas, além de pagar imposto. Será realmente que é um problema quantitativo ou será que é um problema qualitativo da sociedade brasileira? Não estou falando que nós não precisamos do crescimento, mas de que adianta crescer se do outro lado os benefícios não são traduzidos em melhorias da qualidade de vida. Veja, nós temos renda suficiente. E por que não temos acesso a saneamento básico, educação de qualidade, infraestrutura urbana, áreas de lazer, coisas desse tipo? Então, precisamos trazer para a macroeconomia uma discussão qualitativa que entre a discussão ambiental dos limites do crescimento, mas entre também aquilo que pode ser transformado com o crescimento em benefício qualitativo. Senão, ficaremos discutindo crescimento sem, de fato, uma transformação social. Obrigado. 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 Obrigado.